Música A cidade de João Pessoa literalmente parou para conferir um dos maiores fenômenos do forró da atualidade A banda Aviões de Forró aterrissou na capital paraibana e atraiu uma verdadeira multidão ao forró que cantou e conferiu seus antigos e novos sucessos O E-Fashion bateu um papo com os vocalistas da banda Solange Almeida e Xande Avião que nos contaram todas as novidades e o que estão preparando agora para 2015 Confira as imagens e fique por dentro do que rolou no espetáculo Música Música Então eu estou aqui com eles, Solange Almeida e Xande Avião Os líderes aí, os pilotos da banda Aviões de Forró Eles que comandam esse sucesso estrondoso Aviões de Forró a João Pessoa já é uma família Vocês têm quase uma sede aqui em João Pessoa Poxa, é bom, né? E melhor ainda é voltar ao forró que reviver momentos incríveis desde os primórdios da nossa carreira A gente faz o chamado e João Pessoa sempre atende Então é muito bom Eu cheguei ontem à noite aqui Xande chegou hoje cedo E a gente já sente em casa, né? Como se a gente estivesse em casa Os fãs sempre receptivos, sempre amorosos A praia linda nos esperando Aquelas tapiocas maravilhosas Poxa, não tem coisa melhor do que isso aqui Muito bom Música 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 13 anos de sucesso E 13 anos, literalmente, todos os CDs Vocês têm vários sucessos Porque muitas bandas aí pelo Brasil afora Quando tem sorte em um CD faz um sucesso Vocês têm vários sucessos em cada disco Você encara aí todo esse processo? Muito feliz Primeiro é um prazer estar aqui de volta a João Pessoa Aqui de volta à nossa casa Que é o Aviões de Forrock Como a gente chamava E assim, Aviões tem um CD Que estourou todo o CD Que foi volume 3 Que estourou todas as músicas E lá pra cá a gente não conseguiu estourar um Todas as músicas Mas todo CD, no mínimo Tem quatro músicas ou cinco Que a gente estoura Assim que vira hit nacional Acho que a gente é uma fábrica de fazer sucesso Eu acho que se deve a gente cantar O que o pessoal passa O que se acontece no cotidiano da vida das pessoas Eu acho que isso é um ponto forte do Aviões E todo ano, como você falou Graças a Deus A gente tem placa no mínimo três músicas Isso é muito bom Que vai só engrandecendo a carreira musical da banda Que banda sem música não existe E por falar em sucesso Lei da Vida Estouradaço Música nova aí de vocês E com certeza Vem muito mais aí pelo resto do ano Ah, com certeza A Lei da Vida foi uma música Que a gente lançou no final do ano passado E que a gente começou Eu acho que agora A gente começou a colher os louros dela Tem vindo outras A gente está lançando agora Semana que vem Um CD com repertório novíssimo Com músicas inéditas do Aviões Agora em junho A gente vai estar gravando um DVD também Com um CD Quase 90% de músicas inéditas Vai ser um DVD nunca visto No meio Eu acho que no Brasil Acho que ninguém gravou ainda Daquele jeito não É uma coisa assim Diferente realmente Para marcar e para ficar na história Então para encerrar aqui com a Solange E com o Xande Eu peço aqui que vocês deixem Uma mensagem aí para o público de João Pessoa Para o público da Paraíba Que ama Aviões Forró Eu acho que não só da Paraíba Como de todo o Brasil Mas especialmente aqui para o nosso público Meu público querido de João Pessoa Essa Paraíba que a gente tanto ama Obrigado por esse carinho com Aviões Durante esses 13 anos Tenho certeza que vocês são responsáveis E fazem parte dessa trajetória de sucesso De Aviões do Forró Um beijo, meu carinho Como a Solange Eu agradeço esse cara maravilhoso Dessa Paraíba inteira Não só de João Pessoa Capital Mas do interior também Pelo jeito que recebe a gente Já há 13 anos Nessa estrada E queria deixar um convite Já aqui São junto com a Pina Grande Depois de dois anos de saudade Aviões está de volta lá A gente se vê lá Todo mundo convidado Valeu Isso aí Fiquem com Aviões Ele está louco para voltar O pressão Renome de atleta de Paraíba Meu amigo Fio Sinaldo Meu amigo João Romero Meu amigo Juca 11 Dia 30 de maio Tem Aviões Em Recife Arraia com Aviões